Tava até tentando dormir mais Vou contar o avião de novo Cê tá doido Ai, 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 eu aqui ó Meu Deus Tá calor Tô com sono Não consigo dormir Por causa do calor Olha, pra acabar Quando o cara começa a dar uma tociladinha Sobe um avião de turístico Vou tacar fogo nesse aeroporto Ah, tu é louco Barulhão de caramba Eu aqui no avião de turístico de novo Olha Meu Deus Vou ali tomar uma coca Se a bodega tiver aberta Se não tiver aberta Fudeu Vou botar um adesivo meu aqui Dois novos E o fosso, será que tá de ponta Queria que o azul tivesse assim, ó Carregado de molinhas Quatro dedinhos, ó Deixa assim no pneu Cinco Cê tá doido Ó Mimada Olha Manetista Tinha que pular essas rodas Minha massa tá na Aí tem que ter Cimento Sei lá Aí que dá Não sei quem é que tá lá Prolete, mas esse caminhão Ah, esse caminhão ficou Esse caminhão é o único que tá alto Porque ele Na hora que deu a muvuca Todas as polícias lá De polícia correr atrás do caminhão Alto, coisarada Pra baixar Esse caminhão aqui Ele tava no No seguro Porque ele foi batido, né? O Paulinho tinha caído na valeta Com ele Até o tanquezinho novo, ó Tava vazando aqui Ih, tava frouxo esse coisinho Eu apertei Tá cargando tudo o tanque Daí Esse caminhão tava lá na Fugiatra, cara Pra arrumar Tiraram a carroceria de cima E foi jarada Aí Quem é que dorme com o caramba de ser Daí O Márcio Depois que deu O negócio da polícia O Márcio Nem teve pressa Pra tirar esse caminhão de lá Pra não ter que baixar Daí Saiu Saiu lá Da seguradora Da Fugiatra Daí foi pro pátio Ficou um pouco parado ainda Daí um fez uma viagem Outro fez outra Daí Daí Pra ver a desponta E Dei que pôr lá Daí agora O povo Parou já As polícia pararam Já Ouvinho que passou Só não tá ganho Polícia parou Já de incomodar Parou e não parou Porque ontem Nossa Não tinha polícia Na estrada E pedágio Coisa Mas deram uma acalmada Agora é só saber trabalhar Aí tudo certo Andar escondido Que o Márcio Não baixa Daí se ele não baixar Esse aqui Eu vou chorar Pra erguer o azul E eu voltar pro azul O azul Olha O azul é lindo Molejo Azul Tem 30 molas Não 28 molas Tipo Esse aqui tem 22 Eu acho Uma coisa assim Então o peixe de mola Desse aqui é diferente Eu acho que é 22 molinhas Tipo As balanças Desse aqui é diferente Esse aqui é a mola É mais compridona A mola do outro É mais curtinha É fácil Tá ligadão E E daí o feixe do outro Passa pra cima do pneu Um pouquinho pra cima do pneu É tesão Tu é doido O ronco daqui lá também não tem Pra bater É eletrônico também Eu vou lhe tomar uma coca Tchau pra vocês A via verde Traz do aeroporto De guarulho Chama Olha o tamanho desse Seguinte aqui Cê tá doido Uma bateriazinha Ai 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 É pra acabar Onde nós tá Onde nós tá Olha um darortão preso aí também Vou pegar uma caralho com esse darorto e vou pra casa Paralenguá Me dá uma caralho com esse darorto e vou embora a borracha Onde você foi preso Eu fui preso em borracha De novo De novo De novo cara Tu acredita Quantas mutas deram pra você? Seis Seis mutas Não Você tá doido Assim vamos perder a carteira Não perde né Vai pro patrão Vai pra firma Minha carteira tá intacta Tá aqui ó Tá ali o bicho Tá ali Eu cheguei Pois é O bicho chegando lá Trabalhando bastante né Ai esse borracha Olha E nós temos aí Ó Vamos E bate E agora acabou Esse caminhão alto Esse aqui era o último Que tava altinho Já foi Já era o de menina Vamos ver isso aí Agora vai ficar postando foto desse caminhão Que ela tava postando só desse Só porque tava alto Agora vai ter que baixar Tchau Obrigado Ai 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 É de dar dor no coração Pior que não teve nem o que eu fazer Porque Eles me pegaram ali Eu tava passando na frente do Túlio Eles encostaram atrás Eu passei na guarita Eles não estavam na guarita Tipo passei Não tinha ninguém Aí Aí quando passei A entrada do Túlio Eles encostaram atrás Não sei de onde é que surgiram Aí já encostaram do lado Já Já ligaram a sirene O cara queria até me levar preso Se alterou toda Aí depois veio pedir desculpa ainda Que daí Eu tava meio nervoso Agora eu tenho que Fazer uma limpa Começar pelas películas Adeus Adeus pelicula Adeus molinha Adeus tudo Que bosta, cara Não é pra acabar Faz parte Só acontece com quem tá trabalhando Com bandido não acontece